A moradora Alessandra Rodrigues foi a primeira a ser atendida no Câmara Móvel, realizado nesta quinta-feira, 8 de dezembro, no bairro Grama. É mais fácil, é que é no bairro, né? Mais fácil. Ela precisava atualizar a certidão de nascimento e a carteira de identidade e recebeu as orientações do Paulo Sérgio. De repente a pessoa não tem tempo de chegar no centro, correr no centro, está traindo o trabalho, não tem como estar correndo atrás desse tipo de situação. E estamos aqui, para servir da melhor maneira possível. Servir também foi a palavra usada pelo presidente da Câmara, Juracir Schaefer, ao avaliar as 26 edições do Câmara Móvel, realizadas até agora na cidade. Foram inúmeras carteiras de identidade segundo a via retirada, certidões de casamento, de óbito e certidões de nascimento. São documentos essenciais, inclusive, para aquelas pessoas que necessitam de receber um auxílio emergencial, Bolsa Família, os benefícios sociais do governo. Ou ele necessita também para fazer uma reivindicação previdenciária, ou para fazer um uso campeão, um documento para uma escritura. Então, esses documentos, além da assessoria jurídica, também trouxemos o CIAN, que é o Centro Integrado de Atenção à Mulher, porque muitos casos de violência doméstica, nós estamos vendo ainda casos de feminicídio que aconteceram e que nós podemos evitar, fazendo com que as mulheres sejam acolhidas. O CVV, então, todo o portfólio de serviço da Câmara Municipal, à disposição da população, uma vez que, às vezes, ela tem dificuldade de se deslocar ao centro da cidade, lá no Parque Alphid, nós estamos indo ao seu encontro. Eu acho que a Câmara fica com a proximidade da cidadania. Depois de seis meses, o Câmara Móvel está de volta à região Nordeste. A estrutura foi montada aqui, na praça do bairro Grama. O Câmara Móvel é uma espécie de ouvidoria, na qual vereadores e servidores do Legislativo escutam a população de forma mais próxima. Você pode vir aqui e reivindicar as demandas, que talvez alguns vereadores nem sabem que tem essas demandas. e a população que vive o dia a dia, aí você pode ter mais clareza dos fatos, né? Bacapina, no nosso bairro, tem muitos lugares lá que estão muito sujos, tem muito tempo que não dá. Essa geral, como dizem o outro, a geralzona no bairro mesmo. Primeiro, tinha que ter um posto médico para nós e não tem. Escreveram lá, lá é casa de droga. E mais é calçamento que não tem. Tem uma rua lá que não tem calçamento, não tem ônibus. num buraco, mato, para tudo quando é lado. Moradores de Grama e região puderam contar com serviços como emissão de segundas vias de certidões, orientação para emissão de carteira de identidade, impressão de CPF, elaboração de currículo, orientação jurídica e atendimento ao consumidor. Lideranças comunitárias de bairros da região prestigiaram o evento. É o dever de toda a população da região Nordeste estar prestigiando a Câmara Municipal, uma vez que essa é a oportunidade da Câmara estar vindo até a nossa população aqui, a nossa região, para estar passando para os vereadores as demandas da nossa região. Os vereadores voltaram a destacar o problema da saúde pública na região. Porque o governo estadual demonstra um total desrespeito com a população da região Nordeste e de fora e com as cidades vizinhas aqui, Piau, Coronel Pacheco, Rio Novo, Goianá, porque esse atendimento já existia e começou a fazer uma reforma, essa reforma ficou adeterna, ela nunca acaba. O João Penido, que está em uma situação difícil de a gente entender, porque o governo estadual volta com a possibilidade de entregar para uma UBS, coisa que nós estamos batendo contrário lá na Câmara, nós queremos, nós precisamos, a população precisa de ter aqui uma UBS de fato que atenda portas abertas. Sem o atendimento de urgência e emergência no João Penido, a alternativa seria a construção de uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na região Nordeste. E agora, no mês de dezembro, a gente está fechando as emendas impositivas, que é as emendas parlamentares dos vereadores. E nós estamos destinando mais de meio milhão, ou seja, 510 mil para a Prefeitura, que ela possa investir na saúde da região Nordeste. E esse recurso nós destinamos ele para a construção de uma UPA. Então, a gente espera que o Executivo possa se empenhar para estar atendendo o anseio da população da região Nordeste. Bejane Júnior lembrou de recursos de suas emendas destinadas à saúde da região. Podemos ver, justamente no início dessa fiscalização, junto com o Câmara Móvel, 50 mil reais para a UBS, destinamos 450 mil reais para a execução, é o valor que faltava para a execução da UBS, do Parque Independência, aqui do lado, que causa, de fato, um impacto verdadeiro aqui para a grama, Vila Montanhesa, Nova Suíça, enfim. Então, o que vai, sem dúvida nenhuma, desafogar aqui esse atendimento primário à saúde.